Ouviremos a seguir as palavras do governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Boa tarde, quero cumprimentar o presidente da República, Michel Temer, cumprimentar todos os ministros aqui presentes, cumprimentando o ministro da Educação do meu Estado, Mendonça Filho, quero cumprimentar todos os secretários de Estado, cumprimentando o presidente do Concede, Eduardo, cumprimentar todos os parlamentares, cumprimentando o senador de Pernambuco, Cristóvão Buarque, cumprimentar todos os que vieram aqui prestigiar esse ato, fazendo um cumprimento especial, presidente, a alunos da rede pública de Pernambuco e professores de Pernambuco, que eu queria que eles se levantassem, que vieram a convite do ministério aqui hoje. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores, nós estamos imbuídos hoje aqui de falar um pouco do que nós acreditamos a partir de uma experiência bem sucedida que ocorreu em Pernambuco e que está ocorrendo. Todos nós sabemos dos desafios do mundo moderno, os desafios de uma economia do conhecimento, de uma economia criativa que anda no mundo globalizado e digital de maneira muito rápida. Mas o Brasil ainda tem gargalos do século passado, desigualdades profundas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser discutidas, que precisam ser cada vez mais enfrentadas. E eu não vejo outro caminho para enfrentar o momento em que o Brasil vive e o futuro do Brasil, que não seja investir de maneira intensiva na educação das futuras gerações desse país. E digo isso porque eu presenciei desde 2007, quando eu tive a honra de ser secretário do ex-governador Eduardo Campos durante oito anos, que ele apostou na educação como o maior valor que um governante poderia ter nas suas políticas públicas, juntou experiências que já vinham ocorrendo nos governos anteriores e soube aprimorar um processo de gestão que, ao longo de uma década, mostrou resultados muito satisfatórios. Pernambuco se orgulha hoje de ter a escola mais atrativa do Brasil, com menor taxa de evasão. Em 2007, nós tínhamos 24% de taxa de evasão e, hoje, apenas 2,5% dos alunos do ensino médio não terminam os seus estudos. Isso somado à maior rede de escolas de tempo integral do Brasil, são 300 escolas que, somadas 35 escolas técnicas, somam 335 escolas. Quase metade da rede do ensino médio é formado por escolas de tempo integral. Isso mostra um diferencial. Isso é um fator determinante na atratividade e na vontade dos alunos e dos professores terem condições de aprender e de ensinar. E a medida, hoje, tomada pelo seu governo de promover esse processo de levar a escola de tempo integral para todo o Brasil, ela, com certeza, é uma medida corajosa, mas necessária e que vai render muitos frutos, com certeza, no futuro próximo. Aliado a isso, essa discussão que precisa estar sempre colocada e que nós temos que sempre enfrentar da forma que vai ser enfrentada, a partir de um projeto de lei assinado, que será assinado por medida provisória, amplamente discutido por um fórum de secretários de Estado e com a sociedade civil, com as pessoas que estudam a educação há muito tempo, que vai contribuir, sem dúvida nenhuma, para essa escola ser a escola antenada com os desafios do futuro e com a vontade dos alunos saberem que é estudando que eles vão poder realizar sonhos no futuro. Então, eu fico muito satisfeito de saber que esse caminho que Pernambuco trilhou há muito tempo, ele está tendo resultados, resultados consistentes e que serve, eu acho, de exemplo para todos os governantes, de que é possível sim investir, apostar, porque os resultados vêm e vêm na forma mais bonita, que é ver jovens sabendo que com seu esforço, com sua educação, sem nenhum tipo de vantagem econômica, eles podem alcançar o que querem, alcançar o seu futuro. Então, eu fico e coloco Pernambuco à disposição de todos vocês para a discussão desse processo, para ajudar, para trocar experiências e para que realmente a educação seja o maior valor que nós tenhamos no nosso Brasil, que nós tenhamos para as futuras gerações. Esse debate é profundo, mas é necessário e precisa ser feito com responsabilidade e consistência e o que a gente vê hoje apresentado representa justamente isso, muita responsabilidade e muita consistência para uma educação melhor para os nossos jovens e para o futuro desse país. Então, parabéns ao presidente, ao ministro Mendonça, a todos vocês e eu quero também parabenizar Pernambuco, porque realmente um estado do Nordeste, onde tem tantas desigualdades, conseguir um resultado de ter a melhor escola pública do ensino médio no Brasil, é fato da gente comemorar e ao mesmo tempo não descansar, porque nossa responsabilidade é muito grande de continuar melhorando cada vez mais a educação dos nossos jovens. Muito obrigado a todos. Aplausos.